Último dia de janela, sem sucesso nas contratações Flamengo muda a estratégia e tenta reforço de última hora com jogadores livres Técnico Jorge Sampaoli aprova possível contratação do meia argentino Lanzini Atacante Alex Sanches é oferecido Essas e outras a partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, inscreva-se É muito importante a sua inscrição, não se esqueça de ativar o sininho Para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossa gente, vem comigo, assista até o final Não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo A espera está acabando, hein Amanhã o Megão entra em campo, 9 da noite, contra o Olímpia no Maracanã Pelo primeiro jogo das oitavas da Comebol Libertadores Flamengo decide fora de casa semana que vem em Assunção no Paraguai Por isso que é muito importante esse jogo, né Ontem nós vimos aí o Fluminense, né Que empatou com o Argentino Juniores Teve também aí o River Plate, né Que começou perdendo e teve uma virada contra o Internacional de Porto Alegre Então venceu por 2x1 Alguns jogos da Libertadores hoje E o Flamengo entrando em campo amanhã Bom, o elenco treinou, né 9 da manhã Ainda estão finalizando as atividades O Davi Luiz treinou normalmente, 100% recuperado E a grande expectativa por parte da Comissão Técnica E do Sampaoli É do retorno do Ayrton Lucas, né O Ayrton Lucas hoje realizou um trabalho com bola Amanhã tem uma atividade leve E aí o Flamengo vai para o Maraca Para esse embate aí contra o Clube Paraguaio Bom, a gente vai falar mais do treino de hoje No próximo vídeo Prováveis escalações, quadro de arbitragem Tudo que você precisa saber Desse jogo decisivo da Libertadores da América Mas a informação principal é o mercado da bola, né A janela encerra hoje, gente Último dia E foi uma janela um tanto quanto frustrante, né Para os dirigentes Que tentaram aí Claudinho De La Cruz Wendel Sondaram a situação aí Do Gustavo Scarpa E o Flamengo Vê a janela fechando Sem aí os principais jogadores, né Mas vamos falar aqui Vamos fazer um resumo Da janela do Mengão E o clube está mudando a estratégia E olhando um pouco Para os jogadores livres, né Os jogadores sem contrato É o caso de um argentino aí Que está na mira E já tem a aprovação Do técnico Jorge Sampaoli Bom, a janela abriu em julho E encerra hoje Nesta quarta-feira Mas os principais movimentos do Flamengo Aconteceram bem antes O clube trouxe Rossi, Luiz Araújo e Alan Movimentando mais de 91 milhões de reais Para o torcedor acompanhar e saber Quanto que foi gasto, né Os valores reais Para a contratação desse trio O clube ficou distante aí De alvos como De La Cruz Claudinho E o Wendel, né A negociação do Wendel Inclusive encerrou ontem Porque os russos não aceitaram A pedida do Flamengo, né A última oferta E aí Ficou aí Um jogo de empurra E tal E aí O Zenit resolveu Encerrar As negociações Com menos de 24 horas Para o fechamento da janela Bom, o acordo com o atacante Luiz Araújo Foi ainda em maio O primeiro reforço de Sampaoli Custou 9 milhões de euros 48 milhões de reais Aos cofres Rubro-negros Lembrando que o Flamengo Comprou O Luiz Araújo Não veio por empréstimo E aí logo depois O Alan Entrou na mira, né E aí teve toda aquela negociação Se arrastou um pouco E o Flamengo Pagou 8 milhões E 200 mil euros 43 milhões de reais Para ter aí o volante As duas contratações Já estavam no radar Do rubro-negro Antes mesmo da chegada Do argentino Que posteriormente Aprovou os nomes Rossi Chegou sem custo Após acordo firmado Ainda em janeiro Com os representantes Do jogador E aí o pedido Do Sampaoli Ao Flamengo Foi o Wendel Um jogador Que possui características De volante E que o técnico Tanto procura no elenco Ele até Falou isso Em uma coletiva Para suprir A ausência do Vidal Que foi para o Atlético Paranaense E o Flamengo Não conseguiu Essa contratação A insistência Do técnico Para o volante Que vai de área a área E que caia Pelo lado direito Fez o clube reavaliar E tentar trazer O Wendel Novamente Sem sucesso O Zenit Ficou irredutível Em relação ao valor De 18 milhões De euros Por 90% Dos direitos Do jogador Isso aí Convertendo para o Real Daria 94 milhões De reais O Flamengo Chegou a 88 milhões De reais Por 80% Ou seja 10% a menos E um valor a menos E aí O Zenit Não aceitou O empresário Do Wendel Falou hoje Para os jornalistas De lá E disse o seguinte A negociação está Encerrada O Wendel Vai permanecer No Zenit De La Cruz E Claudinho Foram aí Os principais nomes Para essa janela Negociações complicadas E sem final feliz Para o Flamengo Que tentou aí Fechar com o Claudinho Ou o De La Cruz E o River Plate Não aceitou Receber menos do que A multa recisória 16 milhões de dólares Cerca de 76 milhões de reais Pagos à vista Para liberar o jogador Inclusive O De La Cruz Ele entrou em campo ontem Contra o Internacional E jogou bem Jogou bem Deu lá alguns passes Decisivos Infiltrou O cara corre o campo todo Rapaz É bom jogador Esse De La Cruz Bom No caso do Claudinho O Flamengo Ouviu a pedida De 25 milhões de euros Cerca de 131 milhões de reais 10 milhões a mais Do que o Flamengo Ofertou E aí também Não teve parada Com o Zenit Apesar da janela Fechar hoje O Flamengo Adota uma postura Diferente Mapeia o mercado Para ter reforços Ainda Nas próximas semanas Isso porque É possível Abrir negociação Com jogadores Que estejam Sem contrato Jogadores livres No mercado O objetivo O objetivo Continua sendo Um meia Um volante De área E um zagueiro Nesta ordem De prioridade Segundo informou O GE Globosport.com Nessas circunstâncias Dois nomes Que circulam Nos bastidores São O zagueiro Yerri Mina Que já passou Aqui pelo país E o meia Argentino Manuel Lanzini O defensor Foi oferecido Mas o Flamengo Chegou a fazer Não chegou a fazer Um movimento Para a contratação Porque Naquela oportunidade Que o Yerri Mina Foi oferecido O Flamengo Entendia que a prioridade Não era a contratação De um zagueiro E sim a de um volante E a de um meia Por isso Não foi pra frente Mas O clube Admite Fazer um movimento Para a contratação Do Lanzini Inclusive O argentino Tem a aprovação Do técnico Jorge Sampaoli Que já trabalhou Com ele O Lanzini Trabalhou aí Com o Sampaoli Lanzini de 30 anos É um nome Muito bem avaliado Pelos rubro-negros A diretoria Gosta do jogador E o considera Fora de série O próximo passo Ainda será discutido Internamente E o segundo Informações Do GE Globosport.com O Lanzini Está sem clube E o Flamengo Pode aí Trazer esse reforço De última hora Para o técnico Jorge Sampaoli É um nome Já aprovado Pela comissão técnica E agora Eles estão estudando lá E discutindo O próximo passo Não tem muita pressa Para esse tipo De jogador Que está livre No mercado O Flamengo Tinha uma pressa Para os jogadores Empregados Os jogadores de clube Foi o caso aí Do Wendel Do Claudinho Do De La Cruz Porque Para jogadores Com contrato A janela Encerra hoje Então 18 horas Não chega mais ninguém Que esteja em outro clube Aliás O Flamengo Tem aí Um final De janela Frustrante Para o seu torcedor Que dormiu E sonhou Com Claudinho E De La Cruz E pode acordar Com o Lanzini É isso Gente Não falando Que o Lanzini É ruim Ele teve pouca Participação Lá Na Na Premier League O último clube dele Foi Da Inglaterra Mas pode chegar aqui E arrebentar Vai saber O Lanzini Já jogou No Fluminense E saiu Bom É um jogador Que já trabalhou Com o técnico Jorge Sampaoli Deixa aí nos comentários O que você Torcedor Até agora Achou Da janela De transferências Do Flamengo Gostou Dos reforços Deixou a desejar Foi frustrante Esperava mais Você critica Ou elogia A diretoria Nessa janela Específica Do meio Do ano Deixa aí nos comentários Porque A sua opinião É muito importante Bom Uma última informação A respeito de mercado Na bola O Alex Sanches Vocês lembram dele? Chileno? Exatamente Ele foi oferecido Ao Flamengo O chileno Ele está livre No mercado E procura Um novo clube O atacante Está com 34 anos E está sendo Constantemente Oferecido A clubes brasileiros Porém O Flamengo Descartou A contratação Do atleta Pois não é a posição Que o clube almeja Nessa janela Contratou aí O Luiz Araújo Vendeu Vendeu não O Marinho Foi embora E o Flamengo Não está contratando Jogadores Para a parte De frente Para a ponta Para o ataque Enfim Como eu disse Aqui as prioridades São outras Volante Meia Até agora Não tem um meia Ali Para brigar Por posição Com Everton Ribeiro Com Arrascaeta Então o Flamengo Então o Flamengo Tem aí Essa dificuldade No mercado De encontrar Um jogador Com essas características Entra ano Sai ano Encerra a janela Abre janela Encerra a janela Abre janela O Flamengo Não consegue Contratar Um jogador Com essas características Um meia Ofensivo Um criador De jogadas Um cérebro Como vem fazendo Aí O Jorginho De Arrascaeta O problema É que a gente Só tem o Arrascaeta Se tiver algum problema Com ele Lesão Suspensão Convocação E aí Vai colocar quem E o Flamengo Ainda perdeu O Matheus França Para a Inglaterra Que é o jogador Que entrava ali Sempre no sufoco Quando precisava Quando não tinha O Everton Ribeiro Ou o Arrascaeta Entrava lá O Matheus França Bom É isso gente Qualquer novidade A gente traz aqui Para o torcedor Rubro Negro Se você chegou até aqui É muito importante O seu like Ajuda demais Os nossos vídeos Ajuda demais O nosso canal Não se esqueça De ativar o sininho Com a opção Todas Todas as notificações Sempre que a gente Postar o vídeo Chega para você E compartilha aí O nosso conteúdo Já está participando Do clube do Rafla? Ainda não? Então a hora É agora hein Olha o tempo Está passando O sorteio Vai ser dia 30 de agosto E nós vamos sortear Um iPhone 14 E mais um manto do Mengão Um PS5 E mais um manto do Mengão Um notebook E mais um manto do Mengão Mais Marte TV De 50 polegadas E mais um manto do Mengão E um vale De 2 mil E um manto do Mengão Serão 5 prêmios E 5 mantos Nesse sorteio Ou seja Serão 5 contemplados É chance Para você ganhar Você pode concorrer A todos esses prêmios Por apenas 29 centavos A partir de 10 bilhetes Você paga no valor promocional 2,90 Mas você pode comprar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500 Quanto mais bilhetes você adquirir Mais chances tem de ganhar Você terá mais números À sua disposição E são os números da sorte Então Para participar É muito simples Você entra direto No Clube do Rafla Clube do Rafla .com.br Tudo junto E tudo minúsculo Ou você adiciona Esse número Que está aparecendo Aqui no comentário fixado E na descrição Desse vídeo Para falar direto Com a produção Ou ir direto Na opção Do Clube do Rafla Uma boa sorte A todos Grande abraço Eu volto A qualquer momento Com novidades Do rubro negro Mais querido Do Brasil e do mundo Grande abraço Saudações rubro negras Uma excelente quarta-feira Para você Um abraço Valeu